Douglas Laureano, o que você acha dessas vacinas do corona que vão usar no Brasil? Acho que é um engano, tá? Não dá pra achar nada sobre vacinas do corona que vão usar no Brasil, já que todas estão sendo usadas no mundo. Todas. Qualquer vacina que apareça, o mundo tá... Opa, me dá aqui! As pessoas estão morrendo, cara. De verdade, as pessoas estão morrendo. Apareceu uma vacina, ela pode evitar que alguém pegue? E nós temos três ou quatro tipos de vacinas? Que ótimo, você pode escolher? Ah, é verdade, será que pode escolher? Mas você pode escolher? Que bom! Que maravilha! Que veio mais 20, tá? As pessoas estão morrendo. As saídas, não importa qual a opinião, não tem opinião, é saída. E fora que assim, não existe nenhuma, nada, nenhuma, que está sendo usada no Brasil. Na verdade, por enquanto, nenhuma está sendo usada mesmo, tá? E todas as que se supõem que vão se usar no Brasil, já estão sendo usadas pelo mundo. Todas. Tá? Então, o que eu acho? Toma lá, rapaz! Se previne, se garante. Sei lá. E aí E aí